O evento de lançamento da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Espectro Autista lotou, na manhã desta terça-feira, o auditório da Assembleia Legislativa. Os trabalhos da Frente Parlamentar serão coordenados pelo deputado estadual Pepe Colasso, do Pepe. De acordo com o parlamentar, que é o proponente da Frente, é preciso cada vez mais divulgar informações sobre o tema e também trabalhar em projetos de lei que tratem da inclusão dessas pessoas na sociedade. Já existem muitos projetos que estão tramitando aqui na Assembleia Legislativa e é por isso que a gente propôs essa Frente Parlamentar para que esses projetos que aqui tramitam possam estar ligados um ao outro, com o mesmo sentido, com a mesma ideia de inclusão das pessoas com autismo na sociedade. Acho que falta, em termos de Brasil, uma discussão maior de política de governo para que a gente possa, de fato, ter uma diretriz, uma diretriz única, para que dessa forma a gente possa ter um norte, esse norte de projetos de inclusão. O evento reuniu diversos parlamentares e também famílias, associações e grupos ligados ao transtorno do espectro autista em Santa Catarina. Foram programadas duas palestras, uma delas com o médico Jaime Lim, que é doutor em ciências da saúde e membro do Laboratório de Pesquisa em Autismo e Neurodesenvolvimento da Universidade do Extremo Sul catarinense. O transtorno do espectro autista hoje já é considerado uma das condições mais comuns a afetar a faixa etária pediátrica. Segundo o último levantamento, uma em cada 36 crianças estão dentro do espectro do autismo. Então, é algo que todos nós vamos nos deparar. Então, é algo extremamente importante que a sociedade conheça, se conscientize, a fim de que as pessoas possam ser diagnosticadas cada vez mais cedo, comecem um tratamento cada vez mais precoce e, com isso, tenham um melhor prognóstico. Então, é um tratamento cada vez mais precoce e, com isso, tenham um tratamento cada vez mais precoce e, com isso, tenham um tratamento cada vez mais precoce.